O que é a casa abençoada? Creio que mais de 10 anos, talvez 15 anos. Nenhuma estrutura dessa era assim, dessa natureza. Nem me recordo como é que era direito, mas eu me lembro que a estrutura estava ainda em processo de acabamento, de elaboração. O chão era diferente, a atividade espiritual, havia alguma estrutura que eu não me lembro agora, se era para lá ou para cá, enfim. Era, né? Bom, então estamos aí de volta, graças à bondade do nosso Alain. Em nome de quem eu cumprimento toda a casa, porque Alain foi o porta-voz de toda a instituição. Portanto, através dele eu saúdo, cumprimento e agradeço a oportunidade e faço votos que essa parceria, essa conexão se estenda dentro das nossas limitações. Às vezes a gente tem dificuldade de agendar, de ajustar, mas a gente tenta o máximo possível. E para mim é uma honra, uma grande alegria estar aqui nessa casa abençoada. Depois de tanto tempo voltando a essa casa e encontrando alguns corações queridos, penso que as coisas sempre melhoram. Não apenas no aspecto exterior, nos elementos que eu vejo na instituição, que cada vez está mais bonita, mais especialmente no acolhimento, na afabilidade, na fraternidade. O contato com Jesus sempre foi especial. É assim, por exemplo, que narra o espírito Joana de Ângeles. Diz ela em mensagem por Divaldo Franco, que quem o visse passar e quem detivesse a travar contato com ele, nunca mais era o mesmo. Quem travasse contato com Jesus, nunca ficava indiferente à sua passagem. As relações que eles estabeleciam deixavam marcas indeléveis, marcas inamovíveis, marcas eternas nas pessoas. Em um grau menor e em proporções quase infinitas, todos nós passamos por isso. As pessoas com as quais a gente trava contato, os relacionamentos que a gente estabelece, deixam marcas em nós, e nós deixamos marcas nas pessoas. Algumas marcas dolorosas, algumas marcas que nos transformam para sempre, de maneira dolorosa e desconfortável, e muitas marcas também infelizes. Mas a verdade é que as relações, quanto mais íntimas inclusive, e quando eu digo íntima aqui no sentido do emocional, na afetividade, nos transformam. Porque os relacionamentos nos ajudam também, é uma das ferramentas que nos ajudam a nos rever, nos olhar de maneira diferente. A psicologia diz isso quando afirma que o outro me ajuda a reconhecer a mim mesmo como eu sou. E a partir da interação com o outro, eu consigo me perceber. O outro também é uma ferramenta para que eu possa me encontrar, para que eu possa me conhecer mais. Seja pelas semelhanças, graças às quais eu consigo identificar do próximo aquilo que eu tenho também, seja pelas diferenças, quando eu consigo perceber aquilo que eu não sou, a partir daquilo que o outro é. As relações são assim. Por isso que o sujeito, a criatura humana na Terra, evolui intelectualmente e moralmente. Ou, para dizer, numa expressão mais utilizada pelo espírito Emmanuel, a criatura evolui na asa da sabedoria e na asa do sentimento ou do amor. Na asa da sabedoria, do intelecto, você pode progredir e crescer até sozinho. Pelo autodidatismo, pelo esforço pessoal, pelo estudo. Mas no âmbito dos sentimentos ou da moralidade, a coisa é mais complexa. Porque se existe um aspecto no mundo moral, no mundo emocional, que diz respeito a você mesmo e a sua caminhada, intransferível, há aspectos do mundo moral e do mundo emocional que você só vai conseguir desenvolver no contato com o próximo. Privar-se da interação com o outro é abrir mão de parte do progresso moral. De certos aspectos do progresso emocional, do progresso moral. Se isolar, como as religiões fizeram ao longo dos tempos, buscar Deus através dos desertos, através dos montes, através das montanhas ou dos monastérios isolados, era uma forma de justamente sacrificar e empobrecer o progresso interior. Porque parte desse progresso eu só vou conseguir com outras pessoas. Porque há determinadas ferramentas que eu desenvolvo e somente eu consigo desenvolver nos relacionamentos. Mas se em proporções menores, as pessoas nos deixam marcas para sempre e que nunca mais somos os mesmos, para um lado ou para o outro, e nós também deixamos marcas no outro para sempre, Jesus tinha esse poder, esse potencial, de uma maneira exponencial. Por isso que Joana de Ângeles insiste em afirmar quem entrasse em contato com ele, quem estabelecesse uma relação com ele, nunca mais era o mesmo. Às vezes não aderia à sua proposta. Às vezes não reagia em ressonância aos seus ensinamentos. Mas não ficava indiferente. Mesmo aqueles que não o compreenderam, mesmo aqueles que o viram passar e não o acompanharam, mesmo aqueles que reagiram a ponto de combatê-lo, não ficaram indiferentes à sua figura especial. Aliás, essa era uma das metas para que ele se corporificasse no mundo, vivesse na experiência física, a fim de entrar em contato com as criaturas, para que aquele contato se reverberasse ao longo dos séculos. Para que aquela semente que ele jogava, ilustrada possivelmente na sua primeira parábola, a parábola do semeador, cujo semeador é ele mesmo e cuja fecundação das sementes seria ao longo dos tempos. Essa é a metáfora. Daí ninguém que ficasse indiferente ao contato com ele. Pilatos olhou na sua dimensão superior e não conseguiu alcançá-lo. Mas nunca mais foi o mesmo. Pilatos se perturbou diante daquele homem pacífico, em plenitude, aquele homem que ele não conseguia compreender, que eu o considerava exótico. Nicodemos, um dos setenta juízes do Sinédrio, buscou ele às escondidas à noite para que ninguém ouvisse, já que era um magistrado conhecido da cultura da Palestina antiga, para perguntar sobre a plenitude do Roland Rabat, expressão é hebraico, que significa o reino dos céus, a terra vindoura, e Jesus, conforme João, capítulo 3, versículo 1 a 12, ensina-lhe a respeito das doutrinas dos renascimentos corporais, nascer de novo, mas diz a ele que se é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, conforme está nos versículos de João, era necessário não apenas nascer da carne, mas nascer do espírito, isto é, mergulhar nas experiências sucessivas, mas através delas, se renovar por dentro. Não basta renascer no corpo várias vezes, é isso que ele queria dizer a Nicodemos, mas era necessário também nascer do espírito, através do nascer da carne. E deu uma resposta cabal, dizendo que para entrar no reino dos céus, e portanto não para ver apenas o reino dos céus, era necessário essa renovação através das múltiplas experiências carnais, mas Nicodemos não conseguiu alcançá-lo totalmente. Gamaliel, um dos grandes patriarcas do povo hebreu, neto de Iléu, talvez o mais sábio da tradição da antiga Palestina, que mais tarde esse mesmo Gamaliel vai ser o professor e o tutor pessoal de Saulo de Tarso, conhecedor da lei profunda, conhece-lhe a mensagem, folheia os textos de Mateus, conhece-lhe os discípulos, se encanta, muda a sua percepção a respeito do cristianismo, vendo nele, e na proposta cristã, a complementação da lei antiga, mas não tem coragem de mudar a sua vida, já em idade avançada, como fizeram outros. E se a gente for aqui enumerar, todas as pessoas, mesmo aquelas que reagiram, reagiram porque foram tocadas, ninguém que passasse indiferente. Quem leu a biografia do Espírito Emmanuel, a obra Há Dois Mil Anos, que é uma espécie de autobiografia dele, na época de Jesus, quando era um senador de Roma conhecido, a história é muito conhecida entre os espíritas, Publio Lentulus, senador romano, que esteve com Jesus, movido por preconceito e por resistência, mas por influência da sua mulher, que lhe pedia ter uma entrevista com o profeta de Nazaré, a fim de lhe pedir a cura da sua filhinha Flávia Lentulha, que estava acamada, e embora não crendo, foi-lhe na sua direção, e embora não aderisse à sua proposta, nem se tornasse cristão, nunca mais seria o mesmo. Só em idade avançada, ficando cego, tendo filho raptado, tendo a esposa assassinada cruelmente, no circo máximo, nos espetáculos de Roma, porque se torna cristã, vendo a família dissipada e desorganizada, já cego em idade avançada, antes de morrer, galvanizado pela erupção do vulcão Vesúvio, que tomou conta dele, e morreu incendiado, abraçado a sua filha Flávia, ele, antes disso, desperta para os ensinos de Jesus, tarde demais, aliás, quando começa a refletir sobre a sua vida, e consegue conceber a mensagem dele, e aquele encontro, que ele não teria tirado proveito, na medida do possível, ou pelo menos, tirado proveito, na intensidade que ele podia tirar, no momento em que jovem ainda conheceu, o estranho profeta de Nazaré, que passava por aquelas galerias, aquelas regiões, onde ele se encontrava. E assim, é que Jesus, sempre intrigou. Até hoje, até hoje, mesmo ele não mais no corpo físico, mas a sua pessoa, provoca as mais variadas reações. É difícil ficar indiferente a Jesus. Nem sempre aqueles que comentam sobre a sua vida, comentam na, com a grandeza que ela merece. Porque às vezes, a gente não conseguir alcançar a grandeza dele, que é reduzir ele às nossas paixões. e apresenta um Jesus bem típico da humanidade. No entanto, ainda assim, ele permanece como a referência máxima. E ainda assim, causa reações em todo aquele que quer conhecê-lo através dos seus evangelhos. através da sua literatura. A verdade é que a humanidade, de maneira geral, não consegue entender o fascínio que Jesus exerce, essa figura exerce, sob as criaturas humanas. A ponte do próprio Carl Gustavo Jung, o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, em uma obra chamada Aion, o simbolismo do self, vai dizer que é quando ele estava estruturando a teoria da totalidade psíquica, isso é, do mundo mental da criatura total, porque a psicanálise dividia o mundo mental para entender. Então, o inconsciente, os instintos, os impulsos, a libido, o desejo sexual, o consciente. E Jung queria uma representação da totalidade, a sensação do todo, que para ele, a criatura quando se encontra, quando se conhece, quando se descobre, quando se melhora, ela se conecta com as partes divididas dela mesma. Nós estamos sempre divididos, dentro da gente, parece que é uma divisão o tempo todo, a gente quer uma coisa e deseja a outra. A gente o tempo todo vive em conflito, vive com sentimentos antagônicos, odiamos e amamos ao mesmo tempo. Vivemos nessa ambivalência, que é muito estudada pela psicanálise. Jung achava que era necessário integrar as partes, como não quebra-cabeça. E quando ele vai elaborar a teoria do self, ele vai dizer de todas as pessoas históricas, aquela que parece representar melhor esse ser total é Jesus de Nazaré. Ainda que ele não tenha existido, diz Jung, porque na época de Jung alguns historiadores defendiam a ideia de que Jesus não foi uma pessoa histórica que existiu. Foi um mito inventado. Hoje essa tese está totalmente superada. Nenhum historiador hoje, sério, consegue sustentar mais essa tese. Mas na época havia essa dúvida. Jung diz, ainda que ele não tenha existido, a sua pessoa, os seus ensinamentos, a sua proposta é a mais compatível com o self, a totalidade psíquica e é o símbolo perfeito do ser integral, do ser completo. É curioso, portanto, entender isso. O que nós sabemos hoje, graças às informações fantásticas da doutrina espírita, que Jesus falava a linguagem do espírito. Quando você vê Jesus no evangelho chamando Pedro, João, Tiago, quando você vê aqueles diálogos, às vezes a gente não consegue entender profundamente porque a gente acha que está um profeta falando a pescadores da antiga Palestina de dois mil anos por uma proposta pontual e histórica naquele momento. Por isso que os próprios apóstolos não entenderam ele de maneira completa. Mas se você entender que Jesus estava falando aos espíritos ali e não aos corpos, você começa a entender em profundidade. Porque aqui pra nós você acha mesmo que a revolução de Jesus ia acontecer com meia dúzia de pescadores galileus sem importância, sem nenhum prestígio social em Cafarnaum. Cafarnaum deve ser do tamanho do bairro do Uruguai. Talvez até menor. Devia ter mais ou menos umas 50 a 100 casas. Você acha que ele ia revolucionar o mundo numa revolução material dessa ordem? Ele não estava falando aquelas pessoas ali daquele momento. Ele estava convidando aqueles espíritos para serem os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Ele estava começando uma proposta que continua até hoje. Essa é a ideia. Por isso que a linguagem dele era de espírito para espírito. Ele falava ao ser eterno. Ao ser eterno. essa é a chave que o espiritismo dá para a gente. Para a gente entender a linguagem de Jesus. Para a gente entender que muitos daqueles até que negaram ele e que reagiram contra ele seriam hoje, diz Joana de Angeles na obra Liberta-se do mal, seriam hoje aqueles que estariam à frente do progresso espiritual do planeta. Muitos daqueles que combateram Jesus, que conheceram e rejeitaram-no e ele o sabia, seriam mais tarde os futuros colaboradores da sua mensagem. Então ele não estava falando aquelas pessoas daquele momento. Estavam falando a espíritos. Muitas vezes ele se aproximava da pessoa e perguntava o que queres que eu te faça? Joana de Angeles novamente em Jesus e atualidade vai dizer em uma bela mensagem que é até curioso Jesus falar isso. A pessoa estava paralítica o que queres que eu te faça? Está óbvio. A pessoa estava cega o que queres que eu te faça? Mas havia uma sutileza muito grande. Cada pessoa tinha os seus problemas os seus conflitos. alguns conflitos que não eram de doença material outros que eram doenças orgânicas outros que eram conflitos psíquicos transtornos mentais problemas sociais mas a verdade é que às vezes a gente tem conflitos e não sabe nem o que fazer com eles. Muitos de nós temos tormentos e não sabemos nem identificar qual é o problema nosso. Muitos de nós estamos mergulhados em dilemas e não sabemos quais são esses dilemas. muitos de nós estamos diante de desafios e não sabemos nem o que queremos diante dos desafios. O que queres que eu te faça? Ele queria despertar que a criatura pensasse. Ele queria na presença dele claro por causa do apoio magnético que a própria criatura encontrasse o seu caminho. Ele não dizia o que a pessoa deve fazer porque como grande terapeuta de Joana de Ângeles ele sabia que toda orientação verbal de fora para dentro se a pessoa não tem ressonância não se identifica a pessoa não segue. Por causa do ego. Nós não gostamos de ser doutrinados. Ninguém de nós gosta de ser doutrinado. E quando a gente recebe alguma orientação algum conselho algum sermão que é de fora para dentro normalmente a gente reage. Mas quando a criatura tem uma sensação que aquilo brota dentro dela mesmo de dentro para fora tem muito mais sentido e muito mais significado. E por isso em vez de ele dar tudo pronto ou melhor ele dizer o que a pessoa deve fazer ele questionava. E insistia para que a criatura despertasse que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Por quê? Porque nós temos essa ambivalência psicológica. A gente quer uma coisa agora amanhã já quer outra coisa diferente. A gente não sabe o que quer. Como diz a psicanálise existe o desejo e existe a vontade. Filosoficamente são duas coisas diferentes. O desejo é aquilo que eu quero para o futuro. A vontade é aquilo que eu faço. E às vezes o desejo é uma coisa e a vontade é outra. Todo desejo para o futuro que eu coloco em prática vira vontade. Daí quando a gente fala de força de vontade a gente está falando da força do desejo que foi aplicado que foi executado. Se é apenas um desejo que está internamente e que não foi concretizado não é vontade ainda. Por essa razão por essa razão nós às vezes desejamos uma coisa e temos outra vontade. Executamos outra. Temos uma ambivalência psicológica que Freud na psicanálise examinou. O apóstolo Paulo vai dizer também sobre essa ambivalência em Romanos o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero este eu faço. Demonstrando que era uma criatura em luta em conflito também nós somos ambivalentes temos incoerências temos contradições e por isso Jesus sabia disso e sabia que o principal não era a cura de fora era a decisão por dentro era o propósito que a criatura deveria abraçar porque ele curaria alguém o evangelho fala que ele curou alguns que voltaram a adoecer e pegaram a doença pior por quê? porque continuaram com o mesmo estilo de vida com o mesmo tipo de atitude perante a vida o que adianta eu ter um estilo de vida extravagante eu faço a cirurgia curo o problema no fígado aí daqui a pouco eu estou no esôfago daqui a pouco eu estou no pé por isso que às vezes os problemas que a gente tem de limitações aqui no corpo são colocações que a vida pedagogicamente nos colocou nos impôs pra que a gente não venha piorar mais espiritualmente falando eu tenho um amigo que diz eu tenho problema no fígado se eu não tivesse problema no fígado eu ia beber até cair olha que maravilha a doença dele hepática impede ele de ser um hebre o quanto mais de ser alguém que abusa do álcool então note bem essa ambivalência psicológica está presente eu vou colocar as coisas de maneira mais fácil de maneira mais simples tem um programa que todo mundo lembra na televisão acredito que todo mundo já deve ter visto esse programa na televisão que é de alta cultura filosófica e científica se chama Chaves o programa é o seguinte de vez em quando Chaves faz umas besteiras e diz foi sem querer querendo a gente é assim a gente faz as coisas sem querer querendo é essa ambivalência é essa coisa Jesus então insistia com as pessoas para que as pessoas despertassem por isso Hannah Wolff vai dizer que ele sempre agia assim ele sempre agia na maêutica socrática a pessoa perguntava uma coisa ele respondia com outra pergunta o que motivava o aprendiz a aprender mais porque raciocinava com a sua própria cabeça ele portanto tentava libertar as criaturas e não deixá-las dependentes dele porque senão não seria o mestre que foi ele tentava fazer com que as pessoas não se ficassem divididas a gente vive hoje num mundo em que internamente a gente está dividido o símbolo da divisão psíquica nossa é o seguinte eu estou aqui conversando com vocês e estou de olho para ver se está chegando alguma coisa no whatsapp esse é o símbolo esse é o símbolo da vida digital como o nosso psiquismo está dividido e isso tem efeitos as melhores cabeças da psicologia da psiquiatria do comportamento humano tem estudado essa questão tem estudado essa questão quer ver um sintoma todo mundo está com a sensação de que o tempo está passando muito rápido não é o tempo está passando muito rápido como a gente não usufrui o momento a gente não está 100% aqui presente a gente está 50% porque o outro 50% a gente está no instagram a gente está no whatsapp a gente está concentrando aqui concentrando em outras coisas tem um monte de janela aberta aqui um monte de preocupação então a gente acaba não usufruindo não vivendo por completo aqui e não vive lá também então a gente quer tudo e não fica com nada e tem uma sensação que o tempo está passando rápido porque a gente não tem a sensação psicológica de estar vivenciando as coisas vivenciando as coisas porque a gente sempre está com a mente dividida isso causa problemas a gente tem uma quantidade de informação tão grande por incrível que pareça uma desconcentração se a gente abre uma palestra que tem mais de 3 minutos a gente não consegue ficar porque a gente não concentra mais não tem condição de concentrar mais um vídeo com 5 minutos é demais porque a gente já quer clicar em outro quer dizer essa ansiedade essa inquietação faz a gente não se concentrar em coisa nenhuma e é claro tem os efeitos na nossa saúde mental que são os efeitos que a gente está vendo aí não precisa ser grande estudioso e aprofundar tanto o assunto para saber que também não quero reduzir só nisso mas também esse é um fator importante para a ansiedade para as tensões psíquicas para a falta de foco nas coisas de concentração e para os sofrimentos na nossa saúde mental então vejamos que a coisa é muito séria Jesus tentava fazer com que as pessoas não ficassem divididas o que queres que eu te faça busca o essencial e tudo mais será acrescentado e assim por diante nem os apóstolos entenderam mas 18 séculos depois a doutrina espírita veio para nos informar nos orientar nos instruir a respeito desse assunto quando primeiro Allan Kardec depois de provar a imortalidade da alma depois de confirmar no laboratório da mediunidade que o espírito sobrevive à morte que nós não somos a carcaça material de célula ossos veias vasos artérias moléculas sistemas mas somos uma consciência que vai para além do corpo material da argamassa da carcaça de carne Allan Kardec depois de confirmar isso estuda a lei ou melhor as leis de Deus na terceira parte do livro dos espíritos que vai desdobrar mais tarde nas obras seguintes quando ele se interessa em entender como é que a divindade formatou a vida de maneira geral e a vida humana de uma forma particular como é que a divindade organizou quais são os padrões desse código de cosmoética esse código ético do universo como entender essa lei de Deus e os espíritos dizem para ele primeiro que a lei de Deus é uma só divina ou natural eu acho isso de uma sabedoria e de uma coisa de uma de um detalhe tão interessante a lei divina a lei de Deus é divina ou natural o que significa dizer que a lei do criador é ao mesmo tempo espiritual e ao mesmo tempo é natural está na natureza é uma coisa só e aí os espíritos explicam o que eles querem dizer eles querem dizer que a lei de Deus age tanto na alçada da matéria quanto na alçada da alma as leis materiais é um aspecto dessas leis de Deus que atuam na vida do corpo no universo nas experiências de fora as leis materiais atuam na vida exterior e as leis morais atuam na vida íntima do sujeito na vida da alma essas leis formam portanto o único princípio que é Deus na parte das leis materiais a gente tem a ciência a ciência estuda as leis da matéria na parte das leis morais a gente tem a religião e o espiritismo de uma forma particular as leis morais portanto estão dentro da gente atuam dentro de nós em vários aspectos eu vou contar uma coisa engraçada só pra ilustrar eu sei que é engraçado mas é verdade no aspecto físico ou no aspecto psíquico a lei tá dentro de mim atuando se você duvidar quando sair daqui você vai comer uma fatada três pratos eu já tentei não deu muito certo não é a lei de Deus atuando se você come demais você passa mal há um equilíbrio pras coisas no âmbito psicológico leia um monte de coisa ruim comece a ler um monte de coisa ruim pra ver o que é que dá em você no âmbito psicológico é a lei não é Deus que a gente está pessoalmente castigando ele estabeleceu um equilíbrio e quando a gente se excede a gente sofre as consequências do nosso desequilíbrio o desequilíbrio já existe em nós o castigo é o desequilíbrio que a gente já carrega a imperfeição como diz Kardec o evangelho de Jesus aí que está o ponto o ponto importante o evangelho de Jesus porque a lei de Deus a lei divina a lei moral não é um texto porque se fosse um texto se tivesse português a gente lia mas se tivesse sei lá no idioma totalmente estranho se fosse um texto seria inacessível aqueles que não conseguissem ler aquele texto a lei divina não é uma constituição federal que está assim marcado assim se você fizer isso acontece isso se fizer aquilo não é um código penal dessa forma a lei divina está na consciência questão 621 onde está escrita a lei de Deus na consciência se é se está na consciência não é um texto é um sentimento é um sentimento interior o evangelho o evangelho aliás os espíritos missionários diz Allan Kardec que vem à terra são espíritos que já vivem já respiram essa lei na consciência ou seja já conseguiram atingir esse sentimento já se conectam com a lei de Deus na consciência já vivem isso por dentro reencarnam para traduzir em palavras o que acontece fundam religião as religiões que foram fundadas pelos grandes missionários eram tentativas desses missionários de colocar no papel aquilo que eles já sentiam na consciência essa ideia o evangelho é um espírito puro de todos o mais perfeito que já vive de maneira integral essa lei que traduziu essa lei em palavras para nós essa é a ideia essa é a ideia por isso que eu posso dizer a você que se a lei de Deus está na sua consciência você carrega dentro de você um evangelho você já carrega um evangelho dentro de você só que você não acessa você não abre porque não é suficiente ter o evangelho é necessário abrir para acessar ele é suficiente você ter o evangelho em casa e deixar fechado e não fazer o evangelho no lar com sua família não é você tem o evangelho dentro de você também e é por isso que quando você abre o evangelho em casa e lê aquilo te emociona e te faz sintonizar te conectar em uma outra paisagem você sobe de vibração você muda por quê? porque ao acessar o evangelho e ler e acompanhar as leis de Deus você acessa o evangelho que está dentro de você você se conecta com seu eu verdadeiro seu eu espiritual Jesus sabia disso por isso João no seu evangelho vai dizer que ele era o verbo e o verbo se fez carne Jesus era o verbo de Deus muita gente traduz inclusive os nossos irmãos protestantes traduzem como a palavra é a palavra tudo bem Jesus é a palavra mas a palavra aqui não é um discurso verbal é a lei Jesus é a lei encarnada a lei de Deus um dia encarnou e viveu entre nós andou entre nós era a lei de Deus ali encarnada essa era a ideia por isso que quando ele acessava alguém voltando ao discurso inicial estava com o apóstolo Nicodemus Pilatos qualquer um independente do nível de consciência da capacidade ele tocava porque ele já chegou aonde um dia a gente vai chegar ele já alcançou os plenos potenciais porque nele é árvore aquilo que em nós ainda é semente Jesus é o biótipo humano do futuro é o futuro de todos nós e é por essa razão que quando Kardec pergunta bom qual é a função dos missionários olha o que Kardec fala nas leis morais qual é a função dos missionários dos espíritos superiores se cada um já tem a lei de Deus dentro da sua consciência pergunta boa e os espíritos respondem é porque o homem frequentemente a esquece esquece a lei de Deus o esquecer aí não é de memória não não é ter um alzheimer espiritual não é esquecer porque esqueci o texto de cor do versículo tal não é isso porque no evangelho segundo o espiritismo me permitam dizer há textos do evangelho segundo o espiritismo que me sensibilizaram tanto que eu consigo citar aqui de cor mas isso não vale nada porque não é importante eu saber de cor o texto porque senão a gente vai decorar e aí não vou precisar mais fazer evangelho lá não já sei de cor a questão é que se eu não fizer o evangelho se eu não ler de vez em quando não acessar de vez em quando o conteúdo eu esqueço emocionalmente eu me desconecto com aquilo fazer evangelho e voltar naqueles textos é trazer aqueles conteúdos para a consciência ou melhor se você quiser de maneira mais precisa é eu acessar a minha consciência onde está a lei de Deus essa é a ideia mas por que a gente está fazendo tudo falando tudo isso Kardec depois de receber essa orientação vai perguntar e qual é a função do espiritismo se Jesus já revelou a lei já veio e já revelou os espíritos então Jesus falava por metáforas por alegorias de maneira simbólica e é necessário que essa lei seja explicada vou dizer aqui no popular tintim por tintim os espíritos não disseram assim não quem está dizendo sou eu tintim por tintim de maneira bem explicada para que fique claro para todo mundo para que ninguém tenha dúvidas das parábolas dos ensinamentos e é por essa razão que a mensagem espírita é sem alegoria é direta porque nós já temos condição de compreendê-la de entendê-la muito mais Jesus previu isso em João capítulo 14 versículo 15 e 16 25 e 26 e seguintes quando anunciou o consolador ele disse que o consolador viria para explicar tudo aquilo que ele disse e dizer muitas coisas novas que ele não podia dizer e ainda continua dizendo e fará recordar a minha mensagem Kardec com a sua sabedoria vai dizer só se recorda de algo que se esqueceu ele já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida e era necessário que algum consolador viesse para recordar recordar o que? a mensagem original aquela mensagem que se perdeu porque o cristianismo ao longo dos tempos se transformou numa doutrina com todo respeito numa doutrina muito diferente daquela prática cristã inicial que Jesus e os seus discípulos diretos viveram aquela vivência inicial houve uma deturpação muito grande do cristianismo e a gente acabou caindo num cristianismo assim um cristianismo assim muito alterado um cristianismo assim com muitas paixões humanas com guerra com corrupção na política humana com a política humana com paixões com poderes que não era o objetivo inicial da proposta do Senhor a fé remove montanhas essa expressão não é apenas de remover as montanhas das dificuldades mas é porque na época dele e depois dele continuaria infelizmente a humanidade para buscar Deus buscava nas montanhas monte de Garizim Samaria monte Sião em Jerusalém todo lugar que a criatura buscava a Deus ele subiu a montanha a fé verdadeira no entanto retira montanhas porque Deus não deve ser buscado em montanhas mas sim no altar do coração foi isso que ele disse a mulher samaritana Senhor alguns oram a Deus aqui no monte de Garizim outros em Jerusalém no monte Sião um dia meu pai será adorado em espírito e verdade remove as montanhas as montanhas dos rituais do culto exterior um dos vícios milenares que a gente tem é do culto exterior a gente tem séculos com esse erro o culto exterior fazer uma liturgia é o ajoelhar é o fazer um ritual nada contra nenhum desses rituais quando o indivíduo emocionalmente está conectado com aquilo acredita aquilo o problema é que a gente inverteu a gente colocou o ritual como o mais importante e retirou os sentimentos então o indivíduo fica de joelhos mas a alma não fica de joelhos esse é o problema e a gente achou que era só cumprir um secto de rituais quem leu a obra de André Luiz nosso lá vai ver ele dizendo André Luiz não era ateu não era materialista ele diz na obra frequentava regularmente os cultos da igreja ouvia o sermão do religioso falando sobre determinados textos do Velho e do Novo Testamento cheguei a folhear algumas páginas do Evangelho mas fiquei nisso mesmo tendo uma relação puramente automática puramente exterior puramente de uma obrigação social era alguém que frequentava a missa uma vez por semana sem nenhum tipo de envolvimento interior essa religião esse tipo de religiosidade a gente tem milênios repetindo isso e não é incomum ver na doutrina espírita a gente que acha que só porque toma passa uma vez por semana está no reino dos céus então a gente tem isso o culto exterior Jesus combateu isso vai estabelecer como síntese dos ensinamentos da lei antiga porque na lei antiga já existia verdades espirituais a primeira revelação a doutrina da mosaica ele vai dizer que na lei antiga você já encontrava amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e que ele não falava mais nada se não repetir isso porque toda a sua doutrina em germe já está ali a doutrina judaica não tinha amar os inimigos não tinha as bem-aventuranças mas em germe amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é o processo inicial que vai desenvolver o resto por quê? porque nessa trilogia de Jesus como diz o Ana tem relacionamentos relacionamento que você estabelece consigo relacionamento que você estabelece com o próximo e relacionamento que você estabelece com Deus ou seja amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é melhorar a qualidade dos seus relacionamentos com Deus com o próximo e com você mesmo essa é a ideia ora meus amigos mas por que estamos falando disso? porque o espírito Marco Prisco na mensagem que nos serve de tema vai falar sobre a nossa nossa relação consagrado a relação com aquilo que a gente já consegue alcançar de Jesus e por extensão a nossa relação ou a nossa conexão com a prática espírita de um lado o que é que nós estamos fazendo em relação às nossas práticas espirituais com o sagrado e de outro lado no segundo texto Marco Prisco nos chama atenção para o tipo de atitude e atividade que a gente está tendo para com o próximo no exercício do serviço cristão porque o amor cristão se manifesta de uma maneira assim em plena e potência na mais alta qualidade no serviço é no serviço com o próximo que eu manifesto o amor cristão por isso que Allan Kardec recebe dos espíritos que a síntese da moral cristã é caridade por quê? caridade embora hoje caridade foi também deturpada infelizmente a gente deturpou se amor a gente deturpa infelizmente o amor a gente deturpou aquele amor ágape como amor sexual caridade também a gente transformou caridade como se fosse uma doação de dinheiro uma dá uma esmola não que isso não possa ser caridade também mas isso é reduzir muito caridade é muito mais do que isso caridade como dizem os espíritos benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias perdão das ofensas ou seja a caridade é a atitude e toda atitude que fomenta o progresso progresso do sujeito e progresso do próximo a caridade pode ser dar um prato de sopa e pode ser também conviver que é mais difícil é fácil dar um prato de sopa e depois ir pra casa ou ir pular o carnaval difícil é conviver com aquela pessoa que nos trata mal difícil é conviver com alguém que nos exige tolerância é até mais fácil perdoar porque eu posso perdoar e não querer mais conviver mas para conviver eu preciso perdoar conviver inclui mais ainda a caridade é a doação material sim mas é a doação material porque ainda os governos da terra são injustos a administração do mundo não é só no Brasil do mundo ainda é injusta e aí há miséria a gente não vai esperar a pessoa morrer de fome e não vai ajudar enquanto a sociedade injusta mas quando chega o momento que não haja mais demandas materiais onde ninguém morra de fome vai acabar a caridade? não porque a caridade é muito mais do que isso a caridade moral do exercício do bem da compreensão da paciência da convivência por quê? porque esse exercício faz com que a alma que exercita aquilo se ilumina a caridade agiganta aquele que exercita porque para eu perdoar eu preciso me transformar se eu esforço para perdoar eu estou me melhorando então a caridade do perdão me melhora a caridade é sempre uma luz que vem de dentro para fora por isso que tem a ver com autotransformação caridade na doutrina espírita está associada a autotransformação porque eu posso também dar a sopa xingando a pessoa tratando mal a pessoa então eu estou fazendo ação social filantropia mas não caridade a caridade está associada a uma benevolência ou seja, não é beneficência beneficência é a ação a benevolência é o modo como eu faço essa ação a indulgência e o perdão porque a benevolência é o modo que eu trato a indulgência ou a tolerância é essa mesma benevolência para com os defeitos do outro porque os defeitos do outro são muito engraçadinhos distantes ah como é muito bonitinho olha como ele pega como ele fala que coisa engraçada você convive você não aguenta mais por quê? porque a lupa a gente pega uma lupa vai crescendo aquilo que era tão engraçado assim quando a gente conheceu 10 anos convivendo a gente não aguenta mais porque a gente vai botando uma lupa assim e vai crescendo aquela coisa pequenininha fica grande a lupa da intolerância e o perdão é essa mesma benevolência para com alguém que nos agride tratar de maneira benevolente a agressão ou o agressor então meus amigos é o amor em ação que sintetiza portanto a expressão da caridade Marco Prisco vai falar sobre a tarefa espírita a tarefa do pregador não é a pregação em si que constitui uma porque a gente às vezes também fantasia romantiza muito a ideia do pregador ele tem uma parte do texto ele fala sobre o pregador a gente romantiza demais a gente acha que só porque o pregador está pregando está no reino do céu está iluminado a gente fantasia muito porque a mensagem é bonita nunca me esqueço minha esposa sempre me falou isso ela me fala Flávio a mensagem do Cristo é tão sedutora é tão atraente que o mensageiro que está levando fica também bonito e aí que está o problema porque é muito fácil confundir mensageiro com mensagem e ele passa a ser depósito de muito encantamento que não existe ilusório falso porque todos são espíritos em paixões em perturbações em desafios íntimos é claro que para eu mostrar isso eu não vou chegar aqui exibindo minhas feridas para ninguém porque isso também é constranger mas é o bom senso do próprio indivíduo saber que ele está numa tarefa a tarefa de palestrante é uma tarefa que se destaca porque ele tem que falar em público se vocês encontrarem uma forma de o palestrante falar sem ser visto eu aceito é uma tarefa que a pessoa fica em evidência o problema é isso como nós somos muito cheios de vaidade a gente começa a categorizar é uma tarefa como outra qualquer quando chegamos no mundo espiritual eu sempre disse isso disse isso recentemente quando chegamos no mundo espiritual não vai ter alguém com a cadernetinha quantas palestras você fez meu filho deixa eu ver aqui não sei quantas palestras não o que vai contar não é o quanto eu faço mas o quanto eu sinto não é a quantidade de coisas que faz mas o quanto eu sinto o fazer por fora só é importante em quantidade quando eu faço muito por fora eu sinto muito por dentro Chico Xavier fazia muita coisa fez um trabalho impressionante 418 obras psicografadas obras sociais mas ele fazia por fora internalizando por dentro porque eu posso fazer apenas um trabalho exterior sem aproveitar ele o que vai ser contado no mundo espiritual não é a quantidade de palestras que eu fiz mas quanto você melhorou e se aprimorou fazendo as palestras que fazia o quanto você cresceu como pessoa enquanto você estava dando passe e enquanto você estava recebendo os espíritos na média única o quanto você aprendeu e cresceu como pessoa senão a gente tem uma atitude apenas braçal como eu vejo eu vejo gente competindo pra fazer quem faz mais a caridade e tirar foto e botar no Instagram com o menino aqui do alfanato no outro braço uma cesta básica e a depender do tipo de curtir a pessoa acha que já é o campeão da caridade então a gente tem que ter muito cuidado com isso caridade não é um campeonato de quantidade de coisas como diz Emmanuel se fosse apenas uma questão de quantidade de braçal o umbral só tinha gente evoluída porque o umbral tem um monte de gente fazendo um monte de coisa pra lá e pra cá as regiões sofridas da espiritualidade não é o quanto aproveito aquilo que eu faço na tarefa da vida para crescer por dentro para crescer por dentro então o altruísmo o trabalho espiritual o trabalho social o trabalho profissional os momentos em família são todas oportunidades para eu crescer por dentro se você acha que você não está se espiritualizando porque você não está tendo tempo de frequentar o centro espírita você está perdendo um monte de oportunidade de se espiritualizar no trabalho no trânsito olha que maravilha para se espiritualizar no trânsito de Salvador que é gente te fechando gente apontando os dedos assim para você xingando você xingando sua mãe achando que conhece sua mãe uma ótima oportunidade para você exercer tolerância no trânsito na convivência em família então tudo isso são experiências que a gente às vezes perde a oportunidade achando que não fora do centro fora do templo não é espiritualidade não espiritualidade é aqui fora na minha empresa aí é outra coisa não misture as coisas como não misture? então a gente vive uma vida espiritual no templo religioso e fora a gente vive uma vida mundana a gente está cometendo os equívocos do passado das religiões do passado Saulo de Taço um dos momentos que eu acho mais bonitos da obra Paulo Estevam eu pessoalmente embora seja um momento muito simples mas eu acho muito bonito esse momento Saulo de Taço quando teve a visão do Cristo chegando em Damasco na cidade de Damasco e ficou cego ele vai até uma hotelaria fica lá depois ele sai e aí começa a saga dele quem leu Paulo Estevam sabe ele havia assassinado um monte de cristão muitas mortes aconteceram por suas ordens muita gente foi açoitada até a morte fugiu inclusive alguns familiares e aí ele resolve depois de muitos lances vai para cá vai para lá não é recebido pelos amigos de infância ele resolve voltar voltar a igreja primeiro ele volta ao lar paterno que é expulso de casa tem um momento que ele resolve bater na igreja cristã primitiva na casa do caminho aquela mesma igreja que ele entrou como doutor da lei e arrastou os apóstolos e enclausurou encarcerou todos e matou Estevam agora ele entra já tinha passado muito tempo ele já havia ficado no deserto a Asis de Dan disseram para ele até você vai para esse deserto ninguém consegue ir ficar lá muito tempo não só os casais porque solteiro não consegue muito tempo ele foi ficou 3 anos voltou estava pele e osso Emmanuel disse que ele parecia um mendigo não era mais aquele doutor da lei bonito corpo atlético com as vestes sofisticadas que ele usava agora era um mendigo esqualido a barba desgrenhada e mal feita e suta ele bate na porta da igreja do caminho alguém abre não o reconhece e depois não ele disse poderia chamar Simão Pedro sim quem é diga ele que é Saulo de Taço o homem tremeu bateu a porta e saiu correndo Simão tem um homem aí dizendo que é Saulo de Taço será que é o Saulo de Taço que eu sei que a gente ouve falar o perseguidor do cristianismo e Simão Pedro vai lá Barnabé etc e aí Emmanuel diz o seguinte que ele entra na igreja do caminho constrangido ele entra assim olhando para o lado e aí tem um monte de gente assim miserável necessitados que estão sendo atendidos alguns enfermos e aí ele é colocado no salão assim com as pessoas e ele diz que estava tão constrangido e esperava que alguém dissesse alguma coisa para ele alguém condenar alguém criticasse e ele disse que Emmanuel disse que o que mais surpreendia ele é que ninguém dizia absolutamente nada recebeu ele no abraço ah se acomode aqui uma mulher estava com uma criança recém nascida deu para ele Emmanuel disse que ele nem consegue segurar a criança todo desengonçado segurando o recém nascido alguém pergunta que ele está com fome ele disse que estava vou pegar um pão para você pega um pão água comida simples para dar para ele e aí Emmanuel diz assim ali ele começa a entender um novo tipo de espiritualidade uma espiritualidade que se constrói nos relacionamentos que se estabelece nas relações que se estabelece então meus amigos o espiritismo na colocação de Marco Prisco nas duas mensagens que nos servem de tema é esse convite ao aprimoramento interior o aprimoramento interior que vai fazer com que a luz de dentro brote para fora e se torne realmente uma caridade legítima a caridade que é a luz que eu acendo no meu mundo íntimo e aí eu beneficio os outros quando a gente fizer esse processo é por isso que o espiritismo propõe tanta autotransformação transformação interior a proposta do espiritismo é melhoramento moral porque quando você se melhora onde você está você faz o bem quanto melhor você for mais bem você faz às vezes você não precisa nem falar nada eu nunca me esqueço de um livro chamado No Mundo Maior de André Luiz tem um capítulo que André Luiz e um instrutor estão ajudando um paciente que tem um transtorno mental dá passe tem um obsessor perto do esquizofrênico e aí eles começam a conversar com o obsessor dá passe no obsessor também que acalma um pouco dialoga mentalmente o cérebro do indivíduo cheio de bactérias mentais vibriões fabricados pelo pensamento e aí até que em determinado momento Calderaro o instrutor Calderaro vai dizer assim André André vamos parar por aqui porque o que a gente podia fazer a gente já fez são os nossos limites agora a gente vai chamar alguém que ama alguém que verdadeiramente ama porque onde a sabedoria para o amor vai à frente chamou Cipriana o espírito Cipriana capítulo 5 de No Mundo Maior O Poder do Amor Cipriana entrou se aproximou se aproximou o obsessor que estava ali se ajoelhou começou a chorar e ela começou a dizer umas coisas que palavras que ela disse eu até digo melhor que ela eu até digo mais só que não era o que ela dizia em palavras era o que irradiava-se dela não era mais a atitude do bem que está se exercitando para desenvolver os sentimentos ela já tinha os sentimentos então ela irradiava já era automático a irradiação porque ela já havia conquistado aquilo e aí o obsessor começa a dizer deve ser Maria Santíssima Mãe de Jesus que veio me receber se ajoelha beija os pés dela começa a chorar o próprio André Luiz começa a chorar emocionado e aí ela pega o paciente encarnado o paciente encarnado passa assim a mão o paciente sai do corpo sai do corpo ela começa meu filho o que é isso etc o paciente se abraça com o obsessor no chão e começa a chorar ajoelhado o poder do amor e aí o caldeirado diz essa alma já internalizou a virtude máxima por excelência a dedicação o devotamento então ela irradia onde é que ela está então meus amigos por isso que a proposta do espiritismo é luz em nossa consciência só pra concluir no início da vida de Chico Xavier quando ele estava começando a mediunidade ele passou um tempo produzindo materialização era a irmã Sheila materializava era a Clarence era o próprio André Luiz Emmanuel materializava e era uma maravilha Arnaldo Rocha conta que ficava entusiasmado porque a esposa dele Meimei havia desencarnado e Meimei aparecia do além e ele abraçava Meimei beijava Meimei aquela dor da saudade dela viúvo com 20 e poucos anos não tinha nem 30 anos ele pensava inclusive em suicídio e foi uma maravilha e o povo só queria materialização era tudo teve um espírito José Xavier materializou assinou o nome lá e mas tarde reconheceu em cartório aquela assinatura foi tanta experiência até que um dia Emmanuel apareceu materializado apareceu materializado com a tocha na mão no estilo romano com aquelas vestes de romano e disse assim eu estou vendo aqui um jardim de infância veja aqui não é uma crítica jardim de infância não é uma coisa ruim é apenas ilustra uma mentalidade eu estou vendo aqui um jardim de infância quero dizer a vocês que as materializações tem os seus lugares tem o seu lugar os fenômenos de efeito físico tem a sua importância mas tem a sua limitação a ação do fenômeno físico é limitada aquele momento mas não transforma a alma nenhuma para melhor não regenera ninguém porque daqui a dois três anos chegarão outras pessoas que não vão participar dessa experiência aqui vão dizer eu quero também participar para me convencer e nunca vai ter fim isso eu quero dizer que a tarefa do médium é um livro que educa porque o livro produz luz na consciência a materialização é de agora mas mais tarde não fica os efeitos dessa ação do mundo espiritual para os encarnados mas o livro que é psicografado é uma benção que fica para a humanidade para sempre eu convido a vocês agora a se voltar para o livro e para os ensinamentos evangélicos que educam que essa é a proposta se o médium quiser continuar com a materialização ele vai continuar sem mim e desapareceu então vejamos é o ensinamento é o ensinamento para todos nós fenômeno é importante né o estudo é importante científico etc mas não se esquecer não se esquecer que a tarefa principal nossa é a evangelização dos sentimentos é a evangelização dos sentimentos é isso que vai nos credenciar a bem-estar a plenitude interior a paz e o nosso melhoramento que será a base de segurança para a vida futura a base de segurança para a vida futura afinal todos nós vamos desencarnar e quando a gente desencarnar com quem é que a gente vai com que tipo de recurso como eu falei recentemente em palestra a vida do espírito é a vida do encontro com a consciência onde estão as leis de Deus eu vou me encontrar com a própria consciência aqui no corpo eu fico dando um adion sem braço fico fugindo da consciência é porque eu tenho um monte de coisa né tenho mercado para fazer tenho menino para pegar na escola tenho obrigação financeira tenho trabalho tenho comida tenho isso tenho aquilo tenho distrações tenho um monte de distrações cinema etc no mundo espiritual eu não vou ter água mineral para comprar no supermercado eu não vou ter nenhuma dessas coisas que dão sensação material que anestesia eu não vou ter o rivotril para dormir então se eu não acostumar a viver comigo com medo se você não consegue viver consigo não consegue estar com você não consegue fazer silêncio interior não consegue estar em contato com a sua própria consciência alguma coisa está errada e é interessante que a gente vá exercitando isso porque essa vai ser a nossa vida espiritual ah eu não me suporto comece a treinar porque no mundo espiritual você não vai poder você pode até dizer eu não quero reencarnar mais perto daquela pessoa mas você não vai poder dizer na próxima encarnação eu quero vir distante de mim mesmo não dá então meus amigos esse encontro é inevitável e é esse trabalho do evangelho que o espiritismo nos convida a realizar trabalho de interiorização de luz interior para que a gente leve a luz também fora de nós àqueles que travam contato com a gente de alguma sorte muito obrigado muita paz